Bom pessoal, boa tarde, sou o Pedro, a gente já está seguindo a série de diagnóstico de área, de plantio e sou pesquisador da Universidade Federal de Lavras, trabalho aí a gente ajudando os agricultores, a gente faz alguns acompanhamentos e mostrar uma técnica, sim como da análise de perfil, eu mostrei para a gente ver a cor, para ver matéria orgânica, tem uma técnica que a gente usa água oxigenada, volume 10 ou volume 30, para estar fazendo, aferindo, vendo isso aí, então como que a gente faz? É interessante eu pegar uma amostra de referência, você vê que eu estou usando copinho, garrafinha pet, que é fácil, de preferência transparente, então eu peguei um solo da mata, que é o que a gente entende que na região, que é o melhor solo que a gente tem, então eu peguei uma amostra dela e aqui eu vou pegar uma amostra de cada profundidade, aqui de novo para efeito didático eu vou pegar uma amostra da parte de cima e uma amostra lá de baixo, tá bom? Então a gente vai pegar um pouco de solo aqui de cima, aí eu dou uma esfarelada nele aqui e coloco ele aqui dentro e vou pegar um pouquinho de terra aqui de baixo, então a gente vai pegar aqui eu vou esfarelar ela de novo, né? Vou pegar mais que veio mais pedra, então o ideal é sempre pegar mais ou menos a mesma quantidade de de solo, vocês verem aqui que eu vou até tirar um torrãozinho para ficar parecido, eu enchi o fundinho da garrafa, mesma quantidade, aí eu vou pôr um pouquinho de água oxigenada em cada amostra, e eu vou ver como que ela vai borbulhar, tá? Então aqui a amostra da mata, né? A gente mexe um pouquinho, olha como ela já ficou com um borbulhamento, uma efervescência bem forte, vou colocar aí, tá subindo, vamos colocar aqui na parte de baixo do nosso solo, misturei, olha como ela fica e a parte de cima mesmo procedimento, então é o suficiente para cobrir a amostra, tá pessoal? Então olha a diferença, vamos botar um do lado do outro para vocês verem, da matéria orgânica, olha como ela vai enchendo, vai efervescendo muito e estufou. Da primeira camada, muita efervescência, né? Mas nem um pouco comparado com essa aqui, e a da parte de baixo foi um pouquinho, tá soltando, mas é sinal que eu não tenho tanta matéria orgânica, então é outra forma de eu mensurar isso, de eu analisar, tá bom? O que seria, o que representaria então, quanto mais fermentar, melhor seria de matéria orgânica? Melhor, mais matéria orgânica, mais vida no solo eu tenho, vocês lembram de quando a gente faz o machucado, quando a gente acabou de machucar e bota o água oxigenada, ele borbulha, arde, né? Porque tem muita sujeira, muito micro-organismo ali, que ele eferve, vai estar matando ele, onde não tem nada, depois de um tempo que você vai limpando, você vê que já não forma mais aquela espuma no machucado, aqui é a mesma coisa, aqui eu tenho muito micro-organismo, aqui eu tenho um pouco menos, e aqui quase nada, olha, olha ainda, continua efervescendo, né? Aqui já deu uma estabilizada, mas está bem fofo, tá também, e olha a diferença da parte de cima do solo para a parte de baixo, bem drástico, né? Então, o nosso manejo tem que fazer que a parte de baixo chegue ao nível como esse, e esse aqui chega ao nível desse, esse é o manejo, sempre melhorando, tá? E tem que ser mensurável isso também. Certo, pessoal? Isso é outra forma de analisar aí. É, bom, então, agradeço vocês, né? Precisa encontrar meus contatos na descrição, tem o Tatu da Fruta no Instagram e o Pedro Peixe no Facebook, e como a gente ficou curioso, que efervesceu muito aqui, a gente vai dar uma brincada, uma olhada no solo da mata, para ver o que a gente acha de diferença do solo que a gente vai estar trabalhando no viveiro aqui. Fechou? Então, vamos lá. E aí, pessoal, essa é uma série que a gente está fazendo com o Pedro aqui. Olha o solzão que a gente está pegando, olha. Sol bem intenso, para mostrar que tem um sol aqui no viveiro, e depois, quem tiver dúvida, entra em contato, faz uma visita lá no Instagram, no Face dele, tem muito a aprender para a gente fazer um manejo bem correto aqui no solo. Vamos lá. E orgânico, né? O principal. É isso aí, moçada. Então, vamos lá olhar o solo da mata, vamos aproveitar essas informações aí, para fazer o manejo de forma correta, né? Importantíssimo começar bem desde o começo, para ter um pomar longevo e produtivo.